Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Olha aqui, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas em mescar, mais de 80 anos de experiência no mercado no tratamento das hemorróidas. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Patrícia, como é que está aí o nosso WhatsApp, Patrícia? Bom banda, Silvia. Então, os nossos telespectadores estão participando aqui. Um abraço para o Douglas. O Douglas disse que nós estamos no luxo só, viu, Alci? Um abraço para ele. Temos também uma audiência direta de Birité, João Machado. Machado, um grande abraço para ele. Está falando que não perde um programa nosso. Muito obrigado. O Geraldo está ligadinho aqui com a gente, está falando a respeito, que adorou saber sobre essa curiosidade mineira das 17 cidades que tem apenas um prefeito. Ele não sabia, ele achou muito importante. A Cristina está falando aqui para a gente a respeito, ela está fazendo uma pergunta, se ela é obrigada a votar, ela mora em Nova União, que lá tem apenas um prefeito, se mesmo assim ela tem que ir votar. Olha, se ela não tiver 70 anos, ela é obrigada a votar. Exatamente. Porque só partiu de 70 anos que você é desobrigado a votar. Mas eu acho que mesmo que você tem 70 anos, as pessoas que têm condição de ir ao local de votação, vai e cumpra o seu dever de votar. Cívico. Lembrando também que não é só para prefeito, porque isso também tem que ficar claro. Nós demos aqui, as cidades mineiras, uma curiosidade, é só para prefeito. A eleição também é para os vereadores. Vereadores também. Então, você tem que votar sim, vai lá, exerce o seu direito, não deixa outro fazer o seu lugar. Pode até não querer votar no prefeito, que é o único candidato, você pode não gostar dele. Então, vota em branco, não vota, mas cumpra o seu dever de votar, que é importante. Sabe por quê? Porque a verdade é o seguinte, sabe? Tem o Bertoldo Brecht, que fez aquele mandamento, que tudo depende da política, o preço do arroz, do feijão, de tudo. A sua vida depende de política. Quando você se recusa a votar ou vende o seu voto, você está dando chance daquele que compra voto, que vai ser um candidato, vai exercer o mandato dele, apenas para o bem próprio. Então, você tem que ter um candidato que esteja verdadeiramente afinado com os anseios populares, com aquilo que as pessoas estão querendo. E outra coisa muito interessante, um vereador, ele é eleito para fazer leis na cidade, discutir as coisas na cidade e fiscalizar o prefeito. Todo mundo acha que vereador tem que arrumar rua, dinheiro para as pessoas, remédio, não sei o que. Não, isso não é função do vereador. O vereador faz porque ele quer ser simpático aos seus eleitores e fica fazendo essas coisas. Mas, na verdade, deputado, vereador, senador, eles são eleitos para fazer leis. Exatamente. E fiscalizar o poder executivo. E fiscalizar o poder executivo, legislar, né, Cid Antão? E é muito importante o que você está falando aí. O texto que você disse é o analfabeto político. O analfabeto político, né? O pior analfabeto é aquele que é político. É verdade. Ele não sabe o preço da carne, da luz, não se interessa pelas decisões políticas. Decisões políticas, não é verdade? Sabe por que eu sei desse texto? Eu fui obrigada a decorar. É, eu aprontei na aula de história. O pior analfabeto é o analfabeto político, né? Fui obrigada a decorar. Que diz assim, eu não vou votar, eu não voto e tal. E aí, né? Ele vai para lá aquelas pessoas que não poderiam estar lá, não é verdade? Exatamente. Que usam. Você já pensou? O cara usa, se elege e vai fazer rachadinho, ou seja, hoje o cara pode colocar... O que você fez, senhor? O vereador em Belo Horizonte pode colocar 25 pessoas no gabinete dele. Quem não gosta de política é liderado por quem gosta. O cara vai ter um salário X, mas você tem uma obrigada a dar tanto. No PT, já é obrigado. Quem é filiado ao PT e depois exerce cargos nomeados pelo PT, o cara já tem que dar 30% do salário para o partido. Isso aí já é do partido, já está lá no partido lá. Eu lembro que um deputado aqui que foi eleito pelo PT, logo rompeu com o PT porque ele tinha que dar emprego às pessoas que o PT havia indicado, havia indicado para ele. Que foi o Reinaldo, o jogador Reinaldo. Sim. Ele logo rompeu com o partido porque ele, quando ele se elegeu, ele pensou, vou pôr fulano, esse cano. Não, senhor, você tem que pôr fulano, esse cano, belotando, belotando, belotando. E no PT, assim, veio um cara lá do Pará que ficou lá, não sei o quê, vamos colocar em Belo Horizonte no gabinete, fulano de tal. Então, é assim que funcionou no PT. Então, o Reinaldo, naquela época, não gostou do jeito do PT de governar, de administrar. Então, não, ele não vou... E aí, rompeu com o partido. Mas, hoje, os caras podem colocar. Coloca e depois faz rachadinha. Aí, o cara não tem compromisso com ninguém, só com a rachadinha. Dá tempo de uma pergunta? Dá. A nossa telespectadora Marlene, ela é de Esmeraldas, e ela pergunta, tem mais de um ano que ela entrou com pedido para aposentar, né? E o INSS, durante esse um ano, não deu resposta alguma. Ela está endividada, aguardando aí, tendo que fazer faxina na casa das pessoas. E a Marlene pergunta, e agora, Patrícia Joe, o que eu tenho que fazer com essa demora? O que fazer quando o INSS demora a responder? Então, Marlene e outros telespectadores que estão aí passando por essa dificuldade. Neste caso, a primeira coisa que a gente sempre tenta é no administrativo. Ligar para lá, no meu INSS, né? Fazer o contato, ter aí o seu protocolo e tentar aí administrativamente uma resposta. Se não conseguiu, é muito importante procurar um advogado especializado em direito previdenciário, porque aí ele vai entrar com um pedido para você, judicial, que se chama mandado de segurança. É onde o juiz vai decidir para o INSS. Então, um prazo razoável a ser, então, de todo pedido, seria aí 45 dias. Você imagina ficar esperando um ano? Pois é. Uma amiga minha, sabe, Patrícia? Ela ficou durante muito tempo esperando a aposentadoria pelo INSS. E foi esperou, 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 esperou. E depois de mais de um ano, quase dois anos ou mais de dois anos, um dia ela é chamada e recebe, que era o salário mínimo, mas recebe dois anos. Retroativo. Retroativo. Quando ela recebeu aquela bolada, ela falou assim, o quê? Você parou do marido? Agora eu tenho dinheiro, eu preciso dele. Só que depois ela voltou e recebeu um salário só, né? Ela recebeu tanto dinheiro, falou assim, agora eu estou ótima, por que eu vou depender do marido agora? Você parou do marido, né? Retroativo, né? Tem esses caras muito bem lembrados, viu, Assi? Muitas vezes quando demora muito e a pessoa tem o seu direito ali provado, comprovado, ela vai receber retroativo. Retroativo, né? Lembrando que quando a pessoa recebe a mais, também ela é convocada a devolver o dinheiro que ela recebeu a mais. É verdade. Então tem que ter muito cuidado aí, né? Mas essa foi boa, né? A mulher sofria ali com o marido e tal, fazendo um lato, porque como é que eu vou fazer, eu dependo dele e tal e tal. Na hora que ela recebeu aquela bolada, ela falou assim, eu quero separar. Foi a primeira decisão dela. Separaram, só que depois ela voltou a receber só um saláriozinho, né? Aí teve que trabalhar, né, Patrícia? Ah, com certeza. Aí teve que ir para o trabalho, né? Aliás, você fala que a gente chama de benefício, né, aposentadoria? O Assi fala que é punição. É punição. Você, quando aposenta pelo INSS, você recebe uma punição. O que você vai fazer agora? Vou ser punido. Você paga o INSS. Então tem cara que paga com 20, 15, 30, 40 salários. E eu recomendo hoje o seguinte, faça uma poupança e quem começa a trabalhar... Aliás, tem um garoto que eu gosto muito que está fazendo isso. Comece a trabalhar, faça uma poupança. É a poupança do final da sua vida. Quando você chegar no final da vida, você tem um dinheiro guardado. É que ninguém faz isso, né, Patrícia? É porque quando a gente começa a trabalhar, a gente acha que vai demorar demais, né? Pois é. Aí o sujeito não faz isso. E quando aposenta, aí não tem um dinheiro. Se a pessoa se aposentar, você tem não sei quantos milhões que você guardou durante toda a sua vida, então você pode falar assim, bem, agora eu vou tirar aqui um salário de 5 ou 10 mil reais por mês porque vai ser a minha grande aposentadoria. Não deixe de pagar o INSS, não. Só que o sujeito... Eu lembro quando o Lula deu 16% de aumento para o salário mínimo. Mas quem? Só para o salário mínimo. Quem ganhava acima... Quem ganhava acima de um salário mínimo com aposentadoria recebeu 5% de aumento. Então é uma defasagem muito grande. O sujeito, ele aposenta com 5 salários, que é o teto, né? O cara pagou 30 salários por mês, por mês, porque ganhava muito, tinha um bom salário e tal. Aí depois, quando tem o aumento do salário mínimo, o aumento que o aposentado que recebe mais que um salário mínimo recebe não é o mesmo índice do salário mínimo para quem recebe um salário. Então, quer dizer, por isso que tem essa desvalorização muito grande para quem se aposenta pelo INSS, infelizmente. Lembrando que para mais de 60% dos trabalhadores brasileiros, é muito complicado a pessoa reservar um dinheiro, gente, porque ganha salário mínimo. Mal dá para comprar o almoço e o jantar, né? Então, como reservar? Que mágica que é essa? Mas vai tirando 10%, né? O certo é guardar alguma coisa. Ganhar, guardar e gastar. Ganhar, guardar alguma coisa e não tirar. Ah, mas só que tem o seguinte, né? Olha que o carro aperta. O cara fala assim, não, mas eu vou comprar aquele ali, vou comprar aquele carro, vou comprar aquele lote, não sei o quê. O dinheiro está ali, vou gastar. Depois eu junto mais. E nunca junta, não é verdade? É, fica difícil. Então, o certo é você fazer uma poupança para o fim da vida, que é muito difícil alguém fazer, não é não? É, isso mesmo. Até porque a poupança do fim da vida, a poupança do INSS, você tem o fundo de garantia, quando você sai da empresa, a primeira coisa que você faz é pegar o dinheiro e receber o dinheiro da indenização, não é verdade? É verdade. E aí você vai gastando. Então, não tem essa, eu falo isso, essa previdência pessoal de guardar alguma coisa. É verdade. Não é não? É. Tem gente, aquelas pessoas mais antigas morriam, e aí você descobria lá o colchão cheio de dinheiro. Seu colchão tem dinheiro assim? Conta para a gente. Conte para o telespectador. Não, os colchões de hoje não tem jeito de você guardar nada não, pastor. Alô, Toraflex, faça o colchão. Agora tem gente guardando dinheiro aí no guarda-roupa, né? Você viu a quantidade de dinheiro apreendido? Pois é. Patrícia, acabou o programa. Ah, que pena, gente. Vamos embora. Vamos embora. Gratidão e alegria. Obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau. 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 Tchau.